Então, Sr. Semarinho, chegamos a acordo? Calma, Sr. Alejandro. Antes, temos que discutir uma coisa, já que eu vou investir nisto. Seis estrelas para um hotel do Special One, parece-me pouco. Temos que montar isto para sete estrelas. Seis estrelas mais eu, a estrela mais brilhante de todas. Ok, vale, bolas, que você é duro a negociar, hein? Sim, e não vai chamar-se Conrado Palácio e não sei mais do que. Vai chamar-se Special One Hotel. Ok, você é que sabe, você é que é a grande marca disto. Você é que vai por tudo a render, homem. Ponha lá e mais uma estrela, vá lá. Estão a chegar os convidados? Sr. Ministro Manuelzinho, bem-vindo. Meirinho, isto é que é o West Coast of Europe by Nick Knight. É o meu contributo para o Algarve. Sei que tem um spa com mil metros quadrados. E lago com patinhos, tem? Sim, patos, não vou faltar neste hotel. E para si, até tivemos de arranjar uma pista de carros. Meus amigos, bem-vindos ao Special One Hotel. Aqui, todos os vossos sonhos se irão realizar. Por exemplo, é um hotel que vai ter capela. Ora, cá está ela. Todos aqueles que sentirem necessidade de recolhimento e contemplação, poderão rezar frente ao meu, sobretudo do Chelsea, e a uma cópia da Taça dos Campeões Europeus. Este hotel é muito selecto na admissão de hóspedes. Todos os que pagarem, poderão usufruir do nosso luxo. Todos, menos um. Observe a placa. O Sr. Abramovides não entra. Virgem do Caravaggio. Oh, manda Gil, que a Virgem nos ajude. Vamos ter dinheiro para fazer aqui o estágio da seleção? Bom, isto do dinheiro da Federação e do Governo parece uma caixa sem fundo, mas não dá para tudo. Se você baixar um bocadinho o seu ordenado... Ah, então deixa estar. Vamos para outro lado melhor. Ah, eu também não quero aqui malta do futebol a dar-me mau nome à casa. Então e eu, mister? Oh, Cristininho, para ti então muito menos, pá. Para o que tu fazes, há muito motel de estrada. Ah, ninguém compreende as hormonas dos jovens. Portanto, eu estou a pensar a ver quando o Benfica for outra vez campeão. Então esqueça, pá. Ah, diga-me uma coisa. Estou a pensar em umas férias. Dá para pagar em prestações? Prestações? Olha o riquinho da linha falido. Vai, mas é vender as pratas, pá. É, faço um crédito com o BES. O banco empresta o suporte. Oh, meu amigo, quem não tem dinheiro, não tem vícios. Ah, reparei no luxo das nossas casas de banho. Olhem para isto. Torneiras que são bolas de futebol em ouro, não é? Não é para serem com as percadas pelas mãos da malta do futebol português. Já percebi que não há descontos, pá. Eu, só de pensar que no ano glorioso em que fui campeão europeu e campeão nacional, alguém andava a oferecer fruta e café com leite à árbitro, pá, eu, pá, eu... Isso não está aprovado. Então não é só voz nas gravações dos telefonemas a mandar café com leite e fruta? O meu hotel é no Algarve. Volte lá para a sua palestra. Vamos embora, Bobi e Tareco. Temos de continuar a enviar o café com leite e a fruta para o Hotel Meridiano, no Porto. Penso eu de que... Pero, o José Meirinho, usted está a mandar quase todos os convidados embora. Oh, Sr. Alejandro, você não conhece esta malta do futebol português. Se eles começassem todos a entrar, isto ao fim de um ano era reclassificado como pensão de duas estrelas. Oh, olha que eu sei do que falo. Tchau, 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 tchau.